Meio dia, 43 minutos, estamos de volta e agora com os detalhes da confusão entre policiais e adolescentes que mexeu com a rotina de uma escola estadual hoje de cedo. A história foi parar na delegacia, onde está agora o repórter Matheus Tarifa, com quem a gente conversa ao vivo pela internet. Boa tarde pra você, Matheus. Então explica pra gente que história é essa. Boa tarde pra vocês, boa tarde a todos. É o seguinte, quatro menores, todos os alunos da escola estadual Fátima Falcon, aqui de Prudente, estão neste momento aqui na Polícia Civil, no centro da cidade, prestando depoimento. A história é a seguinte, hoje pela manhã, um aluno que está matriculado na escola, escola estadual que fica no Jardim Jequitibás, aqui em Prudente, ele teria pulado o muro sem uniforme na hora do intervalo, entre 9h30 e 10h da manhã. Esse aluno, segundo o que a direção disse pra PM, tem o histórico de várias confusões na escola. A direção chamou a ronda escolar pra pedir que o aluno se retirasse de uma forma tranquila, sem nenhum problema. Segundo a PM, quando esse policial chegou e foi conversar com o aluno, o aluno se recusou automaticamente em sair da escola, houve um bate-boca e, segundo a PM, o aluno agrediu o rosto do policial. O policial chamou o reforço, em poucos minutos, 10 viaturas foram até a escola. Nesse momento, a confusão já era maior. Outros alunos entraram no meio da história, ficou um bate-boca, um empurra-empurra. Um estudante da escola mandou esse vídeo pra gente, hoje pela manhã, que mostra uma confusão entre alunos e policiais na escola Fátima Falcon, aqui em Prudente. E durante essa confusão toda, a direção da escola decidiu cancelar o restante da aula do período da manhã. Um estudante, bravo, exaltado com a situação, jogou uma pedra contra uma das viaturas. Essa viatura aqui, a pedra quebrou o vidro traseiro, depois os policiais foram embora. Os policiais identificaram quatro adolescentes, quatro estudantes da escola envolvidos na confusão. E trouxeram os quatro pra prestarem depoimento aqui no centro da cidade, na Polícia Civil. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado da Educação, que disse que sim, a direção chamou pela ronda escolar, hoje pela manhã. Eu, pessoalmente, fui até a escola e tentei contato com a direção da escola, mas ninguém quis atender a nossa equipe, viu, Carla Murilo? A história é essa. Tá certo, Matheus. Bom, tem gente aí na delegacia ainda. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Ao longo do dia a gente traz mais informações. Obrigada por enquanto, viu? Boa tarde pra você. Obrigado, Matheus.